Eu tô com o Imperador do Pará O Homem do Baile Chegou Avisa lá Que o Imperador tá na área É, meu irmão O Imperador tá na área Trazendo o que há de melhor na música Na cultura paraense Em parceria com o governo do estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará A gente já pede pra entrar na sua casa Aí tu já chama a patroa Aí tu faz o seguinte Arreda o sofá da tua casa Bora dançar, meu irmão A pandemia ainda não passou O coronavírus ainda tá por aí Portanto, use sua máscara Use o seu álcool em gel Proteja a sua família Se proteja Aí vai ficar tudo bacana, né? Então pronto Então bora começar Chega de papo furado, Imperador Oh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando uma cama Chama o nome Eu não quero tocar em você Olha aqui mais E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Chama de ser a Deus Já não é mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor Busca gostosa Busca de letra E a nossa rocha Chegando pra você Pra você curtir E aí Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Oh, baby É, minha filha E fazer seu jogo vai me deixar louco Fala pro boy que só quer te ganar Sei que você pensa Amor é do seu jeito É, tem que cortar logo a asa desse boy, né? Coração quebrado e orgulho inteiro E aí Amar Assim Chama de ser a Deus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim Morder de amor Tô em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dor Pressão Pressão Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a ter Aí o cara vai falar o seguinte pra ela Vamos lá Suponha que eu sou A E ele é o B Que assim vai ser mais fácil De entender Aí quando o cara cansa de ser o amante Vou começar agora com as perguntas Ele vai botar ela na parede E vai falar o seguinte Quem te leva ao céu A Sem te tirar do colchão A Quem é que tira o seu mel A Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem P Te traz do céu pro colchão C Quem é que tira o seu mel A Te deixa molinha no chão É mesmo Acabou sua dúvida Alôzinho Simplesmente romântico Franquita Produçais Por Imperador Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A E ele é o B Que assim vai ser mais fácil De entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu A Sem te tirar do colchão A Quem é que tira o seu mel A Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem A Te traz do céu pro colchão A Quem é que tira o seu mel A Te deixa molinha no chão A Te leva ao céu A Sem te tirar do colchão B Quem é que tira o seu mel C Te deixa molinha no chão Mais mais Não tenha dúvida quem A Te traz do céu pro colchão C Quem é que tira o seu mel Quem é que tira o seu mel A A Eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Olha aqui no chão Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com Olha aqui não Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça não hein Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar com ele Lá Morando com você Olha como ela fala pro cara Eu amo ele e você É meu irmão É o governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Levando o que há de melhor A nossa cultura A nossa música É isso já viu Bora tocar daquele jeito Puxa madame que tá falando papai Namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Se o namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Olha que eu quero Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse boy agora Eu quero ficar comigo Eu deixo ela pra viver Juntos com E é tudo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida Olha que é tudo É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de novo Eu quero ficar com você nessa paixão Pra ser feliz que eu bem não tenho Oi É meu irmão Arrocha gostoso Live de qualidade Minha namorada já está sabendo Sou audiovisual Eu estou traindo ela com você Pra você com o Chicago Minha namorada tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo E é tudo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz Meu bem não tem uma saída E é tudo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida O cara quer só ele É tudo ou nada Não quer dividir com mais ninguém Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz Meu bem não tem uma saída Não era pra ser assim Não era Eu gosto mais de você Do que de mim Bora, Lanzinho Tô me acabando na bebida Perdi o rumo da minha vida E você nem aí Você nem aí Tentei de tudo pra te esquecer Até com outras cheguei a me envolver Mas de nada adiantou Eu não te esqueci Você me despreza Mas eu gosto de você Me abandona Mas sem ti não sei viver Parece um karma Gostar de você Olha que parece Parece um karma Gostar de você Tem tanta gente Nesse mundo Eu só vejo você Eu fico cego Enfeitiçado Fada da te ter Parece um karma Gostar de você Parece um karma Gostar de você Aí lá vem a rainha cantando Tô me acabando na bebida Perdi o rumo da minha vida E você nem aí Você nem aí Você nem aí Tentei de tudo pra te esquecer Até com outro cheguei a me envolver Mas de nada adiantou Eu não te esqueci Você me despreza Mas eu gosto de você Me abandona Mas sem ti não sei viver Parece um karma Gostar de você Parece um karma Gostar de você Com tanta gente Nesse mundo Eu só vejo você Eu fico cego Enfeitiçada Fada da te ter Parece um karma Gostar de você Olha que parece Parece um karma Gostar de você Parece um karma Gostar de você Olha que parece Papai Yeah Yeah É papai É a rocha que eu quero Do que adianta Eu te amo Se a noite Me deixa só E vai dormir Nos braços teu E eu chorando Eu travessei Não sei se isso É um falso amor Ou se acostumei Com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça Um favor Quando fizer amor Com ela E fechar os olhos Faz um favor Pra mim Quero que pense em mim Como eu te penso em mim Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Por favor Pense em mim Pense em mim Como eu te penso em mim Lohan Araújo A voz da emoção Só pedrada Do que adianta Eu te amo Se a noite Me deixa só E vai dormir Nos braços teu E eu chorando Travessei Não sei se isso É um falso amor Ou se acostumei Com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça Um favor Oi Quando fizer amor Com ela E fechar os olhos Faz um favor Pra mim Olha que eu quero Quero que pense em mim Pense em mim Promete Pensa em mim Mas quando Quando beijar a boca dela E viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Por favor Pense em mim Promete Pensa em mim Manda 007 Olha só essa história Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Essa música é muito bonita Escuta aí Ai que saudade De um beija-flor Que me beijou Depois voou Pra longe de mais Vê pra longe Pra longe de nós Saudades De um beija-flor Lembranças de um antigo Beija-flor pegou a fuga O dia amanheceu Tão lindo Eu durmo e acordo Sorrindo Live gostoso Pro cara escutar Com a patroa do lado 1, 2, 0, 0, 7 Até logo botar aí Do cara dançar, né, meu? Tô bora! Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor É, meu irmão! Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois Voou Pra longe de mar Foi pra bem longe Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo Sou meu É, olhei aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro Que eu sonhava não era Cê estou Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade O imperador do Pará É, olhei aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair E aí Na vida de solteiro Que eu sonhava não era Cê estou Sim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama O imperador que tá sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama O imperador que tá sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade A morte de solteiro Bora tocar rocha Imperador Tito Faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Tão em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Mas quem tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo O cara fica na vida Não tem jeito É meu irmão Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo Outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex Alô senhor Simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Tão em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Não vou Arriscar Pra arriscar Não que eu ia ganhar Quem não tem Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo Outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Você talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo Outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Você talvez Quem não Quem é que não tem uma ex E quem é que não tem uma ex E quando fala ex Eita imperador danado O imperador do Pará Será que alguém lembra desse Soline aqui? É a música Quando o cara deixa a mulher Aí ele se apega A apenas duas coisas Escuta aí Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso É aquele ditado, né? Uma coisa melhor Do que ter a paz Compramos tantas coisas Mas o amor É longe de E a pessoa deixa tudo pra trás E não quer nem saber Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos Um final Você quer saber de uma coisa Espero que seja Um final feliz Fala pra ele, minha filha Se o nosso amor Se acabar Eu de você Não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro E quem é o culpado é o cachorro Eita imperador Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos E a mulher construiu tudo com o cara Afinal Eu vi uma mensagem No celular dele Afinal Ela pega e fala assim Vai Se o nosso amor Se acabar Eu de você Não quero nada Pode ficar com a casa E o nosso carro Por você eu vivo Ela quer levar até o cachorro Que não tem nada a ver Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar no soro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Live de verdade Sequência gostosa Aí fica tudo em casa Aí fica tudo bacana É o governo do estado do Pará E a fundação cultural do Pará Levando o que há de melhor A nossa cultura paraense Aquele arrocha gostoso Para te pegar patroa E para te dançar agarradinho Né papai Para te dançar coladinho Aí fica tudo style Aí fica tudo bacana Né imperador É meu irmão Já compartilha essa live Já chama os teus amigos Chama aí a tua esposa Arreda o sofá E vem te embora Que tá valendo de tudo O que não pode É sair de casa Aí tu fica na tua casa Tu bebe uma gelada Aí fica tudo bacana Bora deixar de papo furado E bora tocar música Lá vai Mandel's Brothers Sucesso em todo o Brasil Não vá Meu amor Não vá Sem mim Eu te amo Você foi só você Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sol Continua a saga da mulher traída Não vivo de passado Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto Mas aí é diferente Eu não vou desistir de nós dois Pegou o chifre Mas daqui é o cara Eu me entreguei demais Olha aqui eu Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Olha aqui você minha filha Você marcou tudo em mim Fala pro boy Olha faça tudo Mas não vá Não vivo de sonho Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Tu precisa Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha faça tudo Mas não vá Asas Livres Somos apaixonados Égua do som Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por mim deixa pra trás E as alianças que comprei Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra Não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não esquece de seguir-se no Instagram Não Arroba DJ Lucas Imperador Já chorei de Aí tu vai ver que eu vou seguir tudo de volta Viu? Vou saber Faz uma live Ou melhor dizendo Faz um story Assistindo a nossa live Eu vou saber que tu veio aqui pela live Vou te seguir de volta Aí fica tudo bacana Tá bom? Chegando mais uma reta final de live Você diz que não faz amor Agradecendo todo mundo que está com a gente A audiência de você Esse país é bacana, né? A gente fica em casa E o melhor de tudo Do lado da patroa Não tem patroa? Se arrepende e chora Por mim deixa pra Curtindo aquele arroz que eu sei que ela gosta E fica tudo bacana E as alianças que comprei Lembrando, use ao que zéu Tive que guardar Use a sua máscara Todos os homens que sonhei se foram Governo do Estado do Pará Mas volta Você foi meu grande Levando live de qualidade pra você, meu irmão Eu sempre só fui Fundação Cultural do Pará Te entreguei meu coração E o imperador levando sequência Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Vem adeus, vem adeus Você foi meu grande amor Obrigado, gente, de coração Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Tamo junto, balão! Te entreguei meu coração Ah, 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 ah